Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo, resolvo a questão do Exame Nacional de Química e Ensino Secundário Geral de 12ª classe 2021. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. E porque estamos no período de pandemia, lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela. Apoie o canal, deixe ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, vamos ao essencial necessariamente a forma a selecionar a questão para o vídeo. O teste do Exame de Química. Ensino Secundário Geral de 12ª classe 2021. Necessariamente. Bom, a forma aleatória convista a selecionar a questão para o vídeo é indo para a questão 11. 11. Dados os processos O, que representam nitrogênio e cloro, produzem tricloreto de nitrogênio. Fospe P, que representa monóxido de nitrogênio, que decompõe-se em nitrogênio e oxigênio. Q, nitrogênio e nitrogênio, que convertem-se em amoníaco. R, dióxido de nitrogênio, que converte-se em monóxido de nitrogênio e oxigênio. Quais destes processos representam uma transformação exotérmica? Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar, como der, se que está vendo o vídeo, necessariamente antes, que se esqueça com que, subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, se forma a solucionar a questão 11, a que pretende saber quais dos processos representam uma transformação exotérmica. Se a deitar, a transformação exotérmica corresponde à reação exotérmica, que ocorre com a libertação do calor. Ou seja, uma parte do contínuo químico da reação transforma-se em energia térmica do processo. Uma vez que, em conformidade com os dados do problema, não apresentas nenhuma variação de entropia, porém, pode-se prever o que possa ocorrer, necessariamente, quanto à variação de entropia, necessariamente, a partir da variação da entropia, pode-se prever, onde necessariamente a variação da entropia aumenta, necessariamente, quanto maior for o número de moldes de produto em comparação com os aderigentes, porém, sendo gases. Então, a variação da entropia é o grau de desordem, a agitação entre as partículas, que constituam as substâncias em interação. Então, o líquido, o seu grau de desordem comparado com o sólido, o líquido apresentará sempre o grau de desordem maior. E, porém, o líquido apresentará sempre o grau de desordem menor em comparação com os gases. Então, o que significa que gases apresentam maior grau de desordem, necessariamente. Então, indo para a linha 11, tem-se necessariamente nitrogênio, tem-se o cloro, então o estado de agregação importa, então o estado de agregação importa, neste caso tem-se o número de moldes de reagentes 4 molas, 4 molas, são ambos os gatos, e neste caso, para o produto, tem-se uma mol. Então, o que significa que a previsão para o grau de desordem, neste caso, porque 4 é regente, ou seja, parte de 4 para 3, para 1, uma mol, então significa que há uma diminuição de grau de desordem. Então, neste caso, a variação da entropia menor do que zero, o que significa, neste caso, consequentemente que a variação da entropia será menor do que zero, pois a variação da entropia é igual à variação da entropia em função A da temperatura, necessariamente. cubra-se por师ance dos gatos da entropia em título aihu. Então, indo para a outra linha, P tem-se o O, então, P., P tem-se o monóxido de nitrogênio, Então nesse sentido como apresenta este problema, então neste caso tem-se para a gente uma mole de gás, então neste caso tem-se, ambos são gases, então duas moles de gás. Então de uma mole para duas moles é um incremento de valor numérico, então significa a variação da entropia maior que zero, aumento de grau de desordem, consequentemente a variação da entropia maior que zero. Neste caso ocorre a absorção do calor, ou seja, uma parte térmica do processo transforma-se em contínuo químico da reação. Então, indo para a outra linha, que tem-se H, N, convertendo em amoníaco. Então, neste caso tem-se número de moles reagentes, uma mole, uma mole, ambos são gases, então duas moles de gases. E neste caso, para o produto tem-se uma mole, tem-se uma mole. Então, o que significa de uma mole, ou seja, de duas moles para uma mole, a variação da entropia reduz-se, diminui-se. Então, neste caso, a variação da entropia, inclusive, menor que zero, ocorre libertação de calor, ou seja, uma parte do contínuo químico da reação transforma-se em energia térmica do processo, necessariamente. Necessariamente. Como dizia, pois a variação da entropia, neste caso, que significa, será N, variação da entropia, versão 3. Pois será N, variação da entropia. Então, o sinal, porque, refiro aqui, menor que zero, a variação da entropia. Então, inclusive, bom, a variação da entropia, primeiro, a variação da entropia, sabe o tempo. Por que é negativo? A variação da entropia. E negativo. Esse negativo, segundo o que interpreto aqui, a variação da entropia, a variação da entropia é menor que zero. Então, um valor, qualquer menos x, podendo ser, equivalente. Então, será nesse sentido. Será nesse sentido. Ou, simplesmente, se interpretar assim como um contraspoem, ou, ou, a variação da entropia, poderá ser menos menor que zero. Pois, há a diminuição de molas, gilhares, reagentes para produtos. Na medida que, formam-se produtos. De molas, contidas de molas, contadas de matéria. Não necessariamente. Só que, neste caso, a variação da entropia, será negativo. Negativo, o que é que significa? O valor numérico será negativo da variação da entropia. Então, tendo que substituir nesse processo. Então, em termos de valor numérico, será menos qualquer coisa. Vou ler aqui. E não positivo. E não menos e menos. Então, indo para a outra espécie. Tem-se R. 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 Dóxido de nitrogênio. Monóxido de nitrogênio. E oxigênio. Então, neste caso, em termos de número de molas, a gente tem-se uma mol e é gás. Então, para produtos, também são ambas gás. Então, 2 mols de gás. Então, o que ocorre neste caso? Aumento de número de molas de divergente quando forma-se produto. Então, neste caso, ocorre aumento de grau de desordem. E ambas são gás. Então, a variação da entropia, maior do que zero. Quanto à previsão. Então, o que significa que a variação da entropia será inclusive maior do que zero. Necessariamente. Pois, a variação da entropia é igual à variação da entropia em função de tempo. Em função da temperatura. Necessariamente. Então, o que significa que as opções do problema, que pertence-se com a, quando seja exotérmica. 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 Primeiro, a variação da entropia em função de. Então, tem-se. O. E tem-se. Um instrumento. Q. Então, resposta. O i. Riante é. O. Ezotérmica. Então. O. E. 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 Ainda estas alternativas do problema você tem-se a linha a opção correta. A linha. A opção correta. Bom, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás, porém antes que se esqueça importa me recordar com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações ative o sino de notificações, deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal, bom, é tudo, forte abraço até o próximo vídeo, apoia o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo aqui Valdo Mário, estudante universitário E aí E aí E aí